Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX Galera, fui aprovado em mais um cartão aqui do Itaú Dessa vez no Itaú Click Mastercard E vou te mostrar todo o passo a passo de como estou fazendo o desbloqueio desse cartão De forma bem simples e rápida, utilizando o aplicativo do Itaú Bom pessoal, como vocês podem ver aqui, já estou na tela dos cartões do Itaú Vou fazer esse vídeo de forma resumida, tá bom? De forma simples e prática E vou deixar também no card o primeiro vídeo desse cartão Que eu fiz solicitando através do próprio app do Itaú, tá bom? Que me deu o limite inicial aproximadamente de R$4.160 Então galera, se você se interessa aqui no assunto a respeito dos cartões de crédito do Itaú Deixe aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal E ative as notificações para não perder nenhuma novidade Bom pessoal, o passo a passo de como fazer o desbloqueio desse cartão Vou te mostrar agora na íntegra, tá bom? Então, vem comigo! Bom galera, nesse caso aqui o primeiro passo é vocês estarem selecionando qual cartão que vocês querem estar fazendo o desbloqueio E aí em seguida você vai dar um toque, né? Nesse exemplo aqui é o Clique Mastercard E aqui tem algumas informações do cartão, né pessoal? Como o limite disponível, a bandeira e também o vencimento aí Que é todo dia primeiro Beleza pessoal, é o seguinte galera, você vai rolar um pouquinho aqui abaixo Você vai escolher aqui a opção, desbloqueio de cartões, né? Você vai dar um toque E aí que vocês podem ver pessoal, eu estou com vários cartões ainda para estar fazendo o desbloqueio É o cartão Estrela, que é o cartão de débito da conta Latam Pass, Clique Mastercard, que é esse que eu vou fazer agora o desbloqueio O cartão Extra Itaú Visa Internacional, né? Então aqui você vai dar um toque aqui no cartão Mastercard Clique O cartão já chegou na sua casa? Ainda não recebi o cartão Já recebi o cartão, vou clicar aqui abaixo Aqui nessa tela pessoal, você vai estar informando os três códigos de segurança Que fica no verso do seu cartão, beleza? Aqui ele fala que o cartão é o Itaú Clique Mastercard É aqui o nome da pessoa Mas aqui abaixo a função de desbloqueio, que é o crédito, né? E aqui o código CVV de três dígitos Que você vai informar, né? Como eu falei, que fica no verso do cartão Em seguida você vai vir na opção Continuar para o desbloqueio Nessa tela você vai estar informando a sua senha de seis dígitos A mesma senha utilizada no cartão de débito, né? No cartão da conta, ok? Em seguida você vai na opção Confirmar Seu cartão final 8515 foi desbloqueado Aqui ele informa, né pessoal? Mais uma vez aí o cartão, né? A função do cartão, que é crédito Aqui ele fala, galera, a respeito do seguro, né? Você já pode contratar o seguro cartão protegido Segurança na hora de saque Seus pertences protegidos E muitos prêmios, né? Saiba mais Nesse exemplo aqui eu quis apenas mostrar para vocês Como fazer o desbloqueio desse cartão De forma bem simples, fácil e rápido Então galera, vamos agora lá para a tela inicial do aplicativo Para confirmarmos esse limite Bom galera, e aqui está o nosso cartão Clique Mastercard Como vocês podem ver, já desbloqueado E o limite inicial de R$4.160,00, né? Para mim, esse é o cartão com maior limite no momento do Itaú Galera, lembrando que eu estou há 3 meses aí Com a movimentação da minha conta do Itaú, tá bom? Após essa movimentação já consegui 5 cartões de crédito do Itaú Lembrando que nas 3 primeiras faturas aí do Clique Se você está pagando em dia e não tiver nenhum apontamento no seu CPF Você pode sim estar recebendo um super aumento de limite, né? Um aumento de limite em dobro em cima do limite que você já tem Então, se você gostou do vídeo Tem interesse em conhecer mais aí A respeito dos cartões do Itaú A respeito de dicas para estar movimentando a conta E conseguindo o cartão de forma rápida Deixa aqui abaixo seu like nesse vídeo E se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, tá bom? Assim que é possível estarei trazendo mais dicas A respeito dos cartões do Itaú Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos vocês E a gente se encontra no nosso próximo vídeo Valeu! E aí